Vamos lá queridos, bom dia pra você que é leão, mais uma leitura na tua energia, ligada pela tua companhia e Deus abençoe sempre a sua vida. A leitura está na energia geral de leão, o elemento é fogo, teu signo é leão, ascendente, xalá, luná, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Se há uma necessidade de fazer uma leitura na tua energia, saber do teu amoroso, do teu financeiro, da tua saúde, receber um direcionamento na capa do vídeo, na descrição você encontra o meu contato. Nesse contato, leão, vocês estarão falando diretamente com a minha filha, marcou com ela, pagou pela leitura pra ter certeza que no horário a gente estará junto, por chamada de vídeo pra fazer. A leitura tem de duas maneiras, tem de meia hora e de uma hora, ambas, todas elas é feita por chamada de vídeo, ok? A gente segue assim com a nossa mensagem, três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que tu interpretou alguma coisa errada, mas que tu vai perceber que você errou, ou que você estava vendo as coisas de uma forma errada. Entende? Você também vai ter dificuldade aqui, leão, de reconhecer teu erro. Em relação à família, vocês estarão tendo que conviver com alguém que você não gosta e que não confia, mas por algum motivo vai haver essa convivência. Se eu estou amoroso, eu vejo o fim de relacionamento que trouxeram aí pra tua vida, estagnações. Eu vejo o fim de uma fase difícil, a impressão que eu tenho é que tu não confia mais nessa pessoa de forma alguma. Aqui vem falando sobre vitórias, sobre soluções daquilo que vem te preocupando já há bastante tempo. Fala também que vocês estarão tirando de forma definitiva alguém que você não confia mais de jeito nenhum. Eu sinto que o leão estará vivendo uma fase mais afastada, mais introspectiva. Se eu estou financeiro, tomar cuidado com falsos amigos, alguém vai te induzir a perder alguma coisa. Tome muito cuidado. Se eu estou financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida e tu conseguindo alcançar equilíbrio. Uma mudança de casa também estará acontecendo nesse período. Ninguém muda da noite para o dia, mas aqui diz que alguém vai prometer mudanças e você pode vir cair numa conversa afiada. Eu sinto que você vai cair ali no golpe, vamos dizer assim. Você vai cair na conversa de alguém. Setor financeiro, tome muito cuidado também com o que você vai assinar, principalmente procurações. Você dando plenos poderes para alguém resolver alguma coisa para você. Você toma muito cuidado com isso. Queridos, leite derramado não se junta. Setor financeiro, vocês estarão em busca de novas oportunidades. Vejo você reencontrando familiares por algum motivo. E eu sinto que há um certo incômodo nesses reencontros. Essa semana vocês terão um pouco de dificuldade de tomar decisões. Setor de trabalho, vocês estarão em busca de mudanças. Eu sinto que aqui há uma certa insatisfação em relação ao que você está fazendo. Mas eu vejo mudanças significativas na sua vida e você está conseguindo alcançar estabilidade. Relação ao amoroso, há uma possibilidade muito grande de você estar vivendo um triângulo. E esse triângulo vir à tona dentro dos próximos dias. Setor financeiro, vocês estarão tendo novas ideias e farão também novas parcerias. Mas aqui diz também que você deve tomar cuidado em fazer essas novas parcerias. É como se você tivesse que abrir bem os olhos e prestar bastante atenção sobre o que você está fazendo. Essa semana vocês terão uma grande alegria. Eu vejo mudanças significativas na tua vida, principalmente no setor financeiro. Mas você guardando segredos sobre isso. É como se não fosse do teu interesse expressar ou colocar isso em prática. Entende? É como se você não quisesse falar para ninguém sobre aquilo que te faz feliz. Vocês estarão guardando segredos sobre a tua vida. Setor de trabalho, vocês estarão mais introspectivos e com dificuldade de confiar em pessoas que estão ali, naquele local. Ouvir a voz da tua intuição é necessário. Alguém vai vir até você falar alguma coisa sobre a pessoa amada. Mas a chance aqui disso ser mentira é muito grande. Então, você precisa tomar muito cuidado, queridos. Ao ouvir. A gente precisa saber ouvir. Sobre os amigos, tome muito cuidado quem você coloca na tua mesa. Quem você coloca na tua cama. Quem você coloca dentro da tua casa. As vezes a gente dorme com o inimigo e as vezes o inimigo come no prato junto conosco. Querido, nem Deus, nem Jesus se livrou da traição. Mas a gente precisa ficar muito, muito atento. Essa semana, alguém que te pediu um dinheiro emprestado, eu sinto que você vai cobrar alguém e essa pessoa vai ficar chateada aí com vocês. Setor de trabalho, vitórias, documentos importantes serão assinados por vocês que vai trazer vitórias aí pra tua vida. Veja também mudança significativa no teu financeiro, onde tu vai conseguir alcançar a instabilidade. No amoroso, vocês estarão em busca da verdade. Haverá uma desconfiança muito grande e vocês estarão em busca aqui de descobrir o que a pessoa amada tá te escondendo. Há uma certa inocência em relação às pessoas que te cercam. Abrir os olhos é necessário pra que haja mudanças. Estar de olhos abertos é necessário. Setor financeiro, mesmo que você não acredite, mas as coisas estarão melhorando nesse período. Eu vejo uma fase de crescimento e de abundância financeira. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida e tu conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade setor financeiro. Alguém vai te pedir ajuda, você vai se sentir bem em ajudar essa pessoa. Você também vai cortar contato com alguém que você vai perceber que não torce por você e você simplesmente vai estar cortando a amizade, vai cortar contato com essa pessoa dentro dos próximos dias. Você vai se sentir traído e passado para trás por um amigo e é uma questão financeira que é muito, muito grande. Setor financeiro, vocês estarão buscando mudanças significativas aí na tua vida e conseguindo alcançar equilíbrio. Alguém vai te pedir ajuda financeira, pode ter certeza disso. E é alguém muito próximo, sobre filhos, você vai perceber o distanciamento e a malcriação. É como se o filho não quisesse ouvir, não quisesse dar ouvido àquilo que você fala. Você também vai ter dificuldade de manter o equilíbrio financeiro, tomar cuidado com o excesso de bondade. Queridos, até na hora de ser bom, a gente tem que ter equilíbrio. Aqui fala sobre você tirar da tua vida alguns hábitos que vêm te empobrecendo aí com o passar do tempo. Muitos desafios à frente, vocês terão dificuldade de ver as coisas com clareza e de tomar decisões. Leão também estará resolvendo um assunto relacionado a uma casa, a um imóvel. No setor financeiro, eu vejo o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos, você conseguindo alcançar equilíbrio. Eu vejo grandes alegrias, grandes conquistas, você saindo de um círculo onde você rodou durante muito tempo. Uma viagem também estará acontecendo, mas eu sinto que é uma viagem prolongada. Não é uma viagem de dois, três, quatro dias. É uma viagem longa, duradoura. Pode ser uma viagem aqui para trabalhar. Alguém da família vai fazer de tudo para se aproximar de você, mas eu sinto que da tua parte já não há confiança de forma alguma nessa pessoa. E isso vai dificultar que você permita essa reaproximação. Amém? E o mais queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia. Que Papai do Céu te abençoe hoje e sempre. Até a próxima.